Cara, na realidade, ponto de vista meu, eu no meu estúdio eu não gosto de tatuar dedo, tá, eu não pego porque vai de pessoa pra pessoa isso daí, tá, tem pessoa que tem um pouquinho mais de gordura no dedo, certo, ali uma camadinha de gordura, aí você faz o preenchimento ali, né, faz a linha ali, acaba pegando, tem gente que já não tem, o dedo é magrinho, e aí você vai fazer, acaba estourando, não pega, aí você tem que ficar retocando, tem gente que na primeira vez que faz, já fica legal ali, né, minha esposa, ela tem um trabalho no dedo, no coração, ela fez com tatuador, uma tatuadora, não lembro, mas pegou e ficou ótimo ali, né, ficou legal o trabalho, só que teve outras pessoas que eu fui tatuar, assim, no começo, comecei a pegar dedo, e comecei a estudar, ver como é que ficava, aí eu eliminei ali, tá, de tatuar dedo, mas assim, é uma opinião minha, tá, possa ser que na próxima vez que você for tatuar, dá muito certo, uns tempos atrás eu fiz um dedo, mas não porque eu queria, já tava marcado no estúdio, a pessoa que ia tatuar, a tatuadora não pôde fazer o trabalho, e aí eu, como eu estava no estúdio, pra não, ali, não deixar o cliente falando, eu acabei fazendo o trabalho, e aí eu tinha uns pedaços de Tropical Dermi, fiz o trabalho, tá, e colei o Tropical Dermi, dei uns pedacinhos pra pessoa ir colando durante os dias, meu, o trabalho ficou ótimo, tá, porque às vezes é a forma da cicatrização no dedo ali. Tá. Tchau.